Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma receita. Na receita de hoje, vamos preparar a deliciosa geleia de cajamanga. Aqui pessoal, nós temos cajamanga, uma fruta muito deliciosa. Vamos precisar de uma xícara de açúcar. À medida da minha xícara são 250 ml. E vamos precisar de 700 ml de água. A gente vai começar cortando a cajamanga, para a gente bater no liquidificador. Não precisa de cascar, tá? Depois a gente vai coar. A cajamanga pessoal, nós já fizemos a polpa dela, né? Está na época da cajamanga. E olha só pessoal, um cheiro maravilhoso a cajamanga. E você está colocando a câmera bem de pertinho, para vocês verem o processo, tá bom? Vou estar deixando o link do vídeo que a gente fez as polpa de cajamanga. Não esqueça de deixar o joinha e compartilhar com seus amigos e familiares. E aqui pessoal, já cortei todas as nossas cajamangas. Agora a gente vai bater no liquidificador. Vamos colocar 500 ml de água. Vamos colocar a nossa cajamanga. Vamos bater e vamos colocando aos poucos. E agora nós vamos coar, tá? A polpa pessoal tem que ficar grossinha. Vamos coar toda a polpa. E aqui pessoal, nossa polpa já está toda coada. Eu usei 700 ml de água. E aqui nós temos aproximadamente 2 kg de cajamanga. Vamos levar ao fogo. E pessoal, na panela eu vou colocar o açúcar. E agora vamos colocar a nossa polpa. Vamos misturar o açúcar com a nossa polpa. Agora pessoal, nós vamos deixar cozinhar aproximadamente 50 minutos, tá? E a gente vai ficar mexendo sempre para não queimar e nem derramar. Então pessoal, eu vou começar a mexer. Quando estiver fervendo, eu boto a nossa para vocês, tá bom? O vidro não fica muito longo. Já começou a ferver, ó. A gente continua mexendo. E a gente vai mexendo pelo meio e pelas laterais, tá? Vamos mexer até reduzir. A nossa gelé já começou a reduzir, ó. A gente vai mexer mais um pouco. Já já eu volto para mostrar para vocês, tá bom? O resultado. A nossa gelé já está pronta. Um cheiro maravilhoso, pessoal. Quando ela esfriar, ela vai engrossar mais um pouco. A gente vai desligar o fogo. Vamos deixar esfriar. E depois a gente volta para experimentar essa delícia, tá bom? E olha só, pessoal, que geléia linda que ficou. Um cheiro maravilhoso. Ó, que delícia. E aqui, pessoal, eu coloquei nesses três potinhos. E agora a gente vai deixar esfriar um pouco. Já já a gente volta. Para nós experimentar essa delícia, um pãozinho francês. E olha só, pessoal, que delícia de geléia. Ó. Hum. E um cheiro maravilhoso, pessoal. Olha. Que delícia. E agora, pessoal, que é a melhor hora, né? Que a gente vai experimentar essa delícia. Olha. Olha. Hum. 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 Pessoal, muito bom, hein? Passar na sua casa que vocês vão a mais a receita. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho aqui, assim que tiver vindo os novos. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho aqui, até o próximo vídeo. Para todos, com Deus. Um forte abraço. Tchau.